O cara chegou de viagem na pousada, né? Aí eu disse, pronto, vou mandar uma mensagem pra minha mulher. Aí escreveu um torpedo, aí na hora de enviar, ele apertou o número errado, pô. Aí o telefone caiu no celular de uma mulher que tava saindo do velório do marido dela, pô. Quando a mulher lê uma mensagem, a mulher desmaiou, velho, a viúva desmaiou. A mensagem tava escrito assim. Amor, cheguei em paz, viu? Se preocupe não, tá tudo bem comigo. Você pensei, mano, aqui vem, tá? Agora traga pouca roupa, porque aqui tá um calor dos infernos. O cara matou a minha rua, velho.